Quando a gente vai falar em comprar anéis na internet, a gente tem que pensar em dois cenários bem diferentes. Anéis que são joias, que são peças feitas à mão, super bem esculpidas, de materiais um pouquinho mais bem trabalhados e anéis para um consumidor em geral, para um público maior, com preço mais acessível. A minha lista vai misturar um pouco dos dois, então você vai ver que tem peças mais acessíveis, peças um pouquinho mais limitadas e eu já quero começar com o que, para mim, é uma das melhores lojas de anéis na internet, que é a Icó. A Icó Joias é foda, é impressionante, o cara faz praticamente todos os anéis sozinhos, todos os anéis são feitos à mão, todos os anéis têm um trabalho de artesão, são super bem esculpidos, são super bem trabalhados. Tem anel de caveira, tem anel de águia, tem anel de índio, tem anel de um monte de temática diferente também e todas com essa coisa bem de artesão, essa coisa super bem esculpida, quase que única. E é claro que isso tem um preço, e aí é um preço de um anel um pouco mais caro, aí na faixa de uns 200 a 300 reais, um pouco mais caro, eu estou sendo muito gentil, né, é mais caro. Mas essa é uma coisa que eu reparei fazendo minha lista de lojas para comprar anéis na internet para esse vídeo. Ou você vai ter uma coisa muito comum, que às vezes vem da China, vem, sei lá, sabe-se da onde, anel de coquinho, de feirinha hippie, ou você vai ter coisas mais exclusivas, mais limitadas e mais caras. Então é muito difícil você ter um meio termo aí. Mas o que eu gosto da Eco Joias é que todos os designs são feitos pela própria marca, eles que trabalham a matéria-prima dos anéis, eles cuidam de todos os processos, então você está comprando um produto que foi feito inteiramente dentro da casa deles. O que é muito maneiro e que gera peças muito bonitas, como essas que você vai ver agora. E no vídeo de hoje eu separei uma seleção de onde comprar anéis na internet. Para quem não me conhece, meu nome é Edson Castro, sou jornalista e apresentador aqui do Manual do Homem Moderno. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho aqui embaixo para se inscrever. E fica ligado que a gente tem um grupo no Telegram, onde a gente manda as principais novidades que estão rolando aqui no Manual do Homem Moderno, seja no nosso site, nas nossas redes sociais, nos nossos vídeos, nas nossas lives, se você quiser saber de tudo que o homem moderno precisa para levar uma vida melhor e mais fácil, se inscreve no nosso grupo do Telegram que você vai receber todas as novidades em primeira mão. O link vai estar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. E a próxima indicação é a Skyve Joias. A Skyve, ele tem produtos mais uma pegada hardcore, uma pegada mais rock'n'roll, uma pegada um pouco mais de atitude. Esses anéis, eles não funcionam tanto para visuais mais discretos, mais sóbrios. Então, se você trabalha no banco, talvez você trabalha no banco com um anel de uma caveira, de uma índia pegando fogo com a língua de fora, e na ponta da língua dela tem uma cobra, talvez não seja aí uma coisa que funcione muito no contexto aí do banco. Mas, claro, que esse anel daí é para uma galera que tem uma pegada mais de moto, uma pegada mais do rock, uma pegada um pouco mais de streetwear, uma pegada mais... pegada, assim, uma coisa mais de atitude. Mas são anéis, assim, muito bonitos, muito estilosos também, só não é uma coisa muito discreta. E se a gente está falando em descrição, eu acho que o melhor lugar para falar de anéis discretos, sóbrios, é a Kidzine. A Kidzine é uma loja que ela trabalha bastante com diversas outras linhas de acessórios, ela é bem tradicional em outros produtos, e ela também tem aí uma seleção de anéis. Não são tantos anéis assim, o design não é muito inovador, muito louco, mas acho que serve bem ao propósito. São anéis muito sóbrios, são anéis muito versáteis, são anéis discretos e que compõem bem o visual. Eles ajudam você, que tem um visual um pouco mais básico, um visual um pouco mais casual, a integrar os anéis no seu estilo de vida, sem chamar tanta atenção, assim. Então, acho que se você é um cara que quer usar anel, mas você quer começar pelo mais básico, pelo mais simples, mas ainda quer uma peça de altíssima qualidade, eu acho que a Kidzine é uma ótima opção para você. A opção mais acessível da nossa lista de comprar anéis, eu vou botar tudo no mesmo rebolo, porque é tudo a mesma coisa. Shopee, Shine e AliExpress. E aí você pode pôr também Alibaba, sei lá, todas essas lojas aí chinesas. Esses anéis são os mais baratos. Bom, não tem nem como discutir, são muito baratos. Qual que é o problema? No geral, é uma merda. Não tem muito o que dizer assim. Quando você está comprando um produto que tem esse preço tão acessível e que vem aí de uma procedência que você não conhece, qualidade não é uma coisa que você vai receber. Quer um exemplo? Esse anel daqui foi um anel que a gente comprou para o vídeo da Shine, o infame vídeo da Shine, ou Shane, ou Shane, como fala a tal. Eu nunca sei como é que fala isso. Ou da S-H-E-I-N, tá? Cara, esse anel daqui já perdeu completamente a cor, ele já descascou inteiro, ele às vezes deixa o meu dedo coçando e eu uso ele de ódio, puro e simplesmente. Mas você vai ver, ele está tudo destruído, cara. Esse anel acabou. Esse anel já era. Esse anel aqui já era e... Meu, quantas vezes eu usei? Tem menos de três meses que a gente fez no vídeo? Cara, esse anel não durou nada em comparação com esses outros dois anéis que eu comprei que tem, tipo, anos. Esses anéis daqui devem ter três, quatro anos e estão inteiros. Por quê? Porque esses anéis daqui custaram um pouco mais caro, mas foram de uma loja que tem uma procedência um pouco melhor, um trabalho muito mais bem feito, de uma qualidade muito maior. Quando você compra o barato, se ele estragar, não tem do que você reclamar. Então assim, dá para você comprar anéis na Shine, na Shopee, na Alibaba, Aliexpress, que mais tem desses anéis que eu nunca lembro. Tem um monte. Dá, dá para comprar. Pô, ah, quero ter anel. Você vai ter. Vai durar, às vezes, um dia? Provável. A primeira coisa para colar, se você comprar colar nessas lojas, a chance desse colar estragar uma camisa, uma camiseta, um casaco seu é gigante. Mas aí você quis poupar. E essa daí é uma daquelas muitas ocasiões onde o barato sai caro. Mas você pode comprar, está livre, você não tem grana, às vezes é o que você pode comprar. Mas toma muito cuidado com a procedência, com a qualidade, porque estraga mesmo, ponto. Outra loja que eu achei muito irada é a Grab My Crayons. Foi uma indicação do João. Para quem não conhece o João, ele tem perfil no Insta. Até anotei aqui o perfil dele, o arroba JoãoCHZ. Gosto muito do trabalho dele. E achei essa dica muito massa. São anéis banhados a ouro, prata, ouro branco. São anéis mais caros, mas com um design um pouquinho mais bonito, mais elaborado. E muito estilosos também. Fala em anéis estilosos, quero falar da Bela e Valentinos. Essas daqui também são naquela mesma linha que eu já falei de anéis feitos por artesãos. São anéis... Artesão ou artesões? Artesanalmente, boa, Tarita. Obrigado. Esses são anéis feitos artesanalmente. São anéis muito bonitos, muito estilosos. Tem caveira, tem águia, tem santo, tudo é muito classudo. Eu acho que essa daqui é uma linha boa entre o rock'n'roll e a joia. São anéis mais caros, sim, mas acho que é uma coisa super exclusiva, muito diferente de muita coisa que eu vejo no mercado e eu, particularmente, fiquei apaixonado pelo trabalho dos caras e acho que só de você ver as imagens você vai entender isso, como é incrível o que eles produzem. Outra loja bandeira tradicionalíssima em acessórios é o Universo Masqueo. Ou macho? Hoje a pronúncia tá difícil aqui. O Universo Masqueo, não sei como é que fala direito isso, também é uma loja que oferece diversos outros acessórios masculinos e eles também têm uma linha de anéis, só que aqui eles trabalham mais com aço inoxidável, que é um aço que ele estraga menos com o tempo, é um anel super legal, costuma ser anel de aliança, então é um anel bem legal. Acho que aço inoxidável é muito massa pra você apostar nas suas joias. Eu tenho alargadores de aço inoxidável, minha aliança era de aço inoxidável também, durou bastante tempo, é que ela acabou quebrando por causa de uma pancada que eu dei nela e aí eu parei de usar. Aí Débora ficou puta, Débora ficou puta. Aço inoxidável é uma coisa que dura bastante, é uma coisa muito legal, muito estilosa também. Tem essa vantagem de ser mais barata também, tá? Não é um design incrível, maravilhoso, mas é um design bacana, legal e às vezes você quer uma coisa mais discreta, pode ser uma boa opção pra você. E aí a última opção da minha lista, até deixei por último também porque é um valor muito inacessível, é a Vivara. Eu achei muito louco o que a Vivara fez, a Vivara era uma loja tecnicamente cara antigamente, mas hoje em dia virou uma coisa caríssima, uma coisa, nossa, você olha pro preço das coisas deles e até assusta. Você fala, Jesus Maria José, como é caro as paradas lá. E esse tem uma série de anéis, muito legais, mas aí você vai ver ouro branco, prata, é coisa cravejada, é uns bagulhos muito caros, mas aí às vezes é a sua pegada, não é a minha, não tenho verbo pra isso, um dia vou ter, mas aí também pode ser uma opção pra você que é um anel, mas no sentido de joia pra você. Aproveita que você chegou até aqui, vou deixar mais dois vídeos aqui na tela pra você assistir. Não esquece de se inscrever no nosso canal, no botãozinho aqui no meio, que ajuda muito a gente a continuar levando conteúdo pra você. aperta no sininho e seja feliz. Valeu!